Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. É uma imensa alegria ter vocês aqui. Neste vídeo, eu te apresento uma oração de decretos e afirmações positivas, que vai te ajudar a eliminar crenças e padrões limitantes, destruir bloqueios e impedimentos e ter um alinhamento energético para prosperar e ser abundante em todas as áreas da sua vida. Quando você ouve orações de decretos e afirmações positivas, você está criando um ambiente energético positivo em sua vida. Isso ajuda a liberar a energia negativa, que pode estar bloqueando seus desejos, de atrair mais coisas positivas para a sua vida. À medida que você se concentra em pensamentos e palavras positivas, você está treinando sua mente para ver o melhor em todas as situações. Quando você se concentra em pensamentos positivos, seu corpo libera hormônios de bem-estar, como a serotonina e a endorfina, que ajudam a melhorar sua saúde e bem-estar. Como toda palavra tem poder, o segredo é acreditar na energia que está sendo emanada através dos decretos e afirmações positivas. Ter fé e acreditar que você é merecedor de receber o extraordinário em sua vida. E se concentra em um lugar tranquilo, acalme os seus pensamentos, respire fundo e se concentre na energia que está sendo manifestada agora, através desta oração. Querido Universo, eu te invoco, neste momento de conexão, para manifestar milagres em minha vida. Reconheço que às vezes crenças e padrões limitantes me impedem de prosperar e ser abundante em todas as áreas da minha vida profissional, financeira, sentimental e familiar. Mas eu sei que sou capaz de destruir bloqueios e impedimentos para ter um alinhamento energético poderoso. Me ajude a liberar todas as crenças e padrões limitantes que me seguram e me afastam da minha verdadeira essência. Que eu possa me conectar com o poder magnético do Universo e assim atrair tudo o que desejo. Eu acredito que sou merecedor de prosperidade e sucesso em todas as áreas da minha vida. que a minha energia seja purificada e que eu possa manter um estado de paz interior e confiança, sabendo que sou capaz de alcançar tudo o que desejo. Eu sou grato pela minha vida e pelas bênçãos que o Universo me oferece. Eu sou próspero, abundante e bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da energia do Universo em minha vida. Eu sou capaz de destruir todos os bloqueios e impedimentos que me afastam da minha verdadeira essência. Eu sou grato por todas as bênçãos que o Universo me oferece. Eu sou merecedor de prosperidade e sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou um imã para as coisas boas que desejo em minha vida. Eu sou capaz de transformar minhas crenças e padrões limitantes em pensamentos positivos e poderosos. Eu sou capaz de manter um estado de paz interior e confiança, independentemente das circunstâncias. Eu sou capaz de atrair todas as coisas boas que desejo em minha vida. Eu sou grato pela minha vida e pelas oportunidades que o Universo me oferece para crescer e evoluir. Eu sou próspero, abundante e bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma expressão do poder criativo do Universo. Eu sou capaz de transformar a energia negativa em positiva em minha vida. Eu sou um ser divino, digno de amor e respeito. Eu sou capaz de liberar todo medo e ansiedade que me impedem de viver plenamente. Eu sou capaz de atrair pessoas positivas e amorosas para minha vida. Eu sou capaz de criar uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou capaz de atrair pessoas positivas. Eu sou capaz de manter um estado de gratidão e alegria em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de atrair sucesso e reconhecimento. em minha carreira profissional. Eu sou capaz de viver uma vida plena e satisfatória. Em todas as áreas. Eu sou capaz de realizar todos os meus objetivos e sonhos. Eu sou capaz de encontrar soluções criativas para qualquer desafio em minha vida. Eu sou capaz de manter uma mente clara e positiva em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de atrair relacionamentos amorosos e saudáveis para minha vida. Eu sou capaz de manter uma mente clara e positiva. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de encontrar beleza e gratidão em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica e verdadeira. Eu sou capaz de perdoar e liberar todos os ressentimentos em minha vida. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de atrair paz e tranquilidade para minha vida. Eu sou capaz de atrair oportunidades incríveis e alinhadas com a minha essência. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica em todas as circunstâncias. Eu sou capaz de viver uma vida autêntica em todas as circunstâncias. E declaro que minha vida é plena e abundante em todos os aspectos. Eu sou grato por todas as lições e desafios que me ajudam a crescer e evoluir. Senhor, eu sou grato por todas as bênçãos e oportunidades que o universo me oferece. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Decretado é, decretado está. Amém. Respire fundo. Abra os olhos. E agradeça por esse momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários. Eu sou abundante e próspero. E realizo todos os meus objetivos. Amém. Continue ajudando o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like e toque o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração a chegar a mais pessoas. Gratidão. 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 Gratidão.